iPhone XR e iPhone 11, ainda é uma boa em 2022? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Rodrigo Portela e estou de novo utilizando o iPhone XR há dois dias. Eu não pegava ele na mão desde 2018, a minha esposa tem um e por uns motivos que eu estou trocando de um smartphone para outro, eu já estou com ele novamente faz dois dias e nesses dois dias eu fiquei pensando, pô, o smartphone ainda é muito bom e tem muita gente que está começando, quer comprar um smartphone, nunca teve Apple e se pergunta, a gente já tem iPhone 13 no mercado, 13 Pro, 12, vale a pena ainda pegar um iPhone XR, um XR ou talvez um 11? Quais são as diferenças? Tem benefícios? Posso pegar, vou ter qualidade boa para os meus Stories, estou começando a produzir conteúdo aí para a loja, para qualquer coisa, quero qualidade boa nos Stories, a gente já sabe pessoal, isso é inevitável, eu já comentei várias vezes aqui, não mudou nada a qualidade nos Stories utilizando o aplicativo do Instagram, que é o que a galera gosta de utilizar, até pelos filtros, enfim, a funcionalidade é outra utilizando o aplicativo, não existe ainda em 2022 nenhum Android que faça o serviço tão bom quanto um iOS, do que um iPhone. E vou falar para vocês, nem os smartphones Android top de linha lançado em 2022, fazem o trabalho de um iPhone desse aqui, lançado em 2018 no Instagram. Então, nesse vídeo eu vou comentar para vocês se vale a pena, se não vale comprar um XR ou se vale a pena comprar um 11, posso ir tranquilamente, tranquilamente eu diria que não, mas muito bem indicado, se você não tiver a grana para um 12, para um 13, você vai ter qualidade espetacular, mas eu vou falar as diferenças e se vale a pena você comprar ainda em 2022 um iPhone XR. Pessoal, como eu falei para vocês, esse iPhone foi lançado em 2018, eu estou utilizando esse novamente porque a minha esposa me cedeu gentilmente ele, para eu não ficar com um smartphonezinho bem fraquinho, que é os que eu tinha, porque eu estou trocando de smartphones, fazendo uns negócios, e eu precisava de um telefone um pouco melhor. Ela falou, utiliza por esses dias o meu iPhone XR. Eu peguei ele há dois dias e a qualidade continua excelente. Ele está já no iOS 15.4, funcionando perfeitamente, nenhum engasgo de Instagram, vendo o YouTube, nada de errado nas redes sociais e grava vídeos. Eu nem lembrava como ele gravava vídeos tão bons com a câmera traseira. Esse cara continua muito bom. E o preço é o mais interessante. Você encontra ele no mercado de seminovos ou usado, por R$2,300, R$2,5 em qualidade excelente, com bateria ainda de um nível bom. E cara, isso é uma recomendação minha. Vai comprar um usado, veja se a bateria está 88% pelo menos, R$85 pelo menos, abaixo disso R$82, R$80. Você já vai ter que oferecer menos para o cara para poder fazer a troca dessa bateria, porque a bateria tende a já não estar tão boa. Então, acima de R$80 é ideal, cara, R$88 ainda é bom, R$90, R$92, óbvio. Se tiver para baixo disso, o cara estiver pedindo R$2,700, fala não, cara, te dou R$2,300 e vou ter que trocar a bateria. Enfim, eu acredito que com bateria ruim você pode pagar aí no iPhone XR usadinho, R$2,300, R$2,200 talvez. R$2 seria o ideal, tá? Para você trocar a bateria e ficar com o smartphone bom ainda. Se tiver um aí que já teve a bateria trocada, está com saúde de bateria 90%, R$88 ainda é muito bom, fica tranquilo. É só usar. E se você for comprar um novo, eu não acredito que ele esteja a menos de R$3.000, certo? Provavelmente um de 64 GB. E é outra pergunta, 64 GB vale a pena? Dá para utilizar com 64 GB? Cara, dá para utilizar. Só não imagine você produzindo todo o conteúdo que você precisa e deixar tudo no smartphone. Vai fazer fotos tranquilamente, vai fazer muito vídeo, principalmente gravando com a câmera traseira em 4K, no smartphone, num 10R de 64 GB? Poxa, utilizou os vídeos, já subiu para onde tinha que subir, já colocou no Instagram? Se não puder fazer um backup na nuvem, baixa, coloca no seu computador, coloca num pendrive e deixa lá, óbvio, para você não utilizar. 64 GB não é excelente, mas dá para se virar muito bem. Eu, cara, estava até essa semana com o iPhone 13 Pro Max e eu estava com 52 GB utilizado. Ou seja, para mim, daria muito bem. Então, para mim, 128 GB está muito bom. Mas fica essa dica, além da bateria, 64 GB não deixa tudo que você grava lá não, certo? Utilizou, já postou, cara, passa para outro lugar. Coloca num Google Drive, eu ponho num pendrive, passo para o HD externo, tem computador, manda no computador. Ah, não tem o outro lugar. Aí fica difícil, né? Só para dar mais uma ressaltada para vocês, pessoal, não foi brincadeira quando eu falei agora há pouco que você tem qualidade melhor de Stories utilizando um iPhone XR do que no Android novo. Num S22 Ultra da vida. Não é mentira. Você vai comprar um smartphone de quase 4 anos de lançado e que tem qualidade melhor nos Stories. A gravação da câmera traseira em 4K é muito boa, com HDR muito bom, faz até 4K 60. Espetacular. Tem estabilização digital, ótica. Cara, é muito boa a qualidade da câmera traseira. A frontal não é ruim, a qualidade é boa também, só que é uma câmera de 7 megapixels. Então, se você procura um smartphone que queria gravar 4K, 4K você precisa de 8 megapixels pelo menos para cima para começar a gerar um 4K. Então, iPhone XR só grava na frontal vídeos em Full HD. 60 também se você quiser, mais Full HD. Então, se a pretensão é 4K na frontal, você vai ter que inevitavelmente pular para um iPhone 11, que é a minha segunda opção. E neste momento, como o iPhone XR já está indo para o quarto ano, eu diria que se você tem uma graninha a mais, o mais interessante seria pegar um iPhone 11. Certo? Certo, começar no 11. Um XR, se não tem a grana, vai de boa, vai. Vantagens do iPhone 11. Você tem uma câmera grande angular na traseira, que é uma outra câmera que dá outras possibilidades de gravações de outro tipo de vídeo, conseguindo muito mais ângulo. No iPhone XR, você tem uma câmera frontal, uma na frontal, obviamente, e uma só na traseira. E a frontal não faz 4K. O 11 faz 4K na frontal, 4K na traseira. E tem uma outra câmera para te ajudar na produção de conteúdo, quando você estiver achando que o lugarzinho onde você está, está apertado demais para fazer foto ou vídeo. Pensando em rapidez, cara, não é uma vantagem enorme para o iPhone 11. É um A12 Bionic no XR, o chip, o processador, contra um A13 Bionic. Cara, é mais rápido o A13 Bionic. Tem 1GB de RAM a mais, então, na mão, se você ficar mexendo muito em coisas mais pesadas, até editando uns videozinhos, você vai ver que o iPhone 11 é um pouquinho mais ligeiro. Mas, na moral, o iPhone XR está muito bom ainda e estou utilizando o iOS 15.4 nesse cara, atualizado na última atualização. Aliás, peguei na minha mão e já meti um beta nele. Não é recomendação, não. Só beta porque eu gosto de ter todas as últimas atualizações e implementações, inclusive desbloqueio com máscara. Tem o Face ID. Não é um smartphone igual. Você tem, por exemplo, na linha 8, que você tinha desbloqueio ainda pelo Touch ID. Já tem desbloqueio de face. Então, vantagem do 11 é um pouquinho mais rápido, uma câmera a mais na traseira, é um pouquinho mais ligeiro, com a bateria que deu uma leve melhorada. A bateria, cara, do XR, se você tiver um com saúde de bateria 90%, 100% é lindo. Cara, é o melhor smartphone. É a primeira vez que eu peguei um Apple que tinha uma bateria decente. Aliás, o primeiro foi o iPhone XS Max e depois eu peguei o XR. Quando eu peguei o XR e via que eu tirava da tomada 8 e meia da manhã e 10 e meia da noite, eu tinha 25, quase 30% de bateria ainda. Quando eu comprei, eu fiquei desacreditado. Quando eu comprei, eu comprei um azul. Tem vídeo no canal. Então, a bateria não é igual você já estava acostumado. De Apple, iPhone 6, 7, 8, até 8 Plus, que a bateria era ruim. É muito boa a bateria desse cara. Ela só vai estar ruim se tiver abaixo de 85, 86, aí você começa a ter que trocar a bateria, como eu disse para vocês. Vão ter outras diferencinhas entre iPhone 11 e XR, como, por exemplo, proteção IP67, que passa de 67 do XR para 68 no iPhone 11, que é um pouquinho mais de profundidade, por acho que o mesmo tempo, acho que é meia hora. Enfim, é uma coisa que é insignificante. A bateria, o carregamento, aliás, a bateria eu disse que é um pouco melhor no iPhone 11, os dois são sensacionais. O carregamento passa de 15 watts do XR para 18 watts, que já é um carregamento um pouquinho mais apto se você colocar um carregador de 20 watts, desse que a Apple vende aí. Eu vou deixar na descrição também o link, se você quiser comprar. Tem um vídeo que fala de carregador com bastante visualização e vende demais. Não só carregador original, você não precisa utilizar só original da Apple. Enfim, é bom você ter o cabo original. Se não tiver, compra um cabo bom. Basils, Anker, Geonavi. E o carregador você pode utilizar dessas mesmas marcas. Geonavi, Anker, Basils. Esses aí, cara. Enfim, pessoal, o carregamento do iPhone 11 é um pouquinho mais rápido, mas na moral, você não vai precisar carregar durante o dia, a não ser que você fique gravando o dia todo. Os dois têm bateria excelente. Qualidade de um e do outro nos stories, cara, eu diria que é imperceptível o quanto vai ficar melhor um ou outro. Óbvio, a vantagem de ter essa câmera a mais na traseira do iPhone 11. Minha recomendação, então, vai começar a mexer com rede social. E não é recomendaçãozinha de fanboy. Ah, você é fanboy Apple. Não é. É a realidade de quem trabalha com isso há alguns anos. Não existe nenhum Android novo. O Pixel chega perto, talvez, de um 10R e ainda vai perder. Certo? Não tem nenhum Android novo que vai te entregar a qualidade de stories. No Instagram, estou falando de Reels, estou falando de stories, de fotos pau a pau, porque você pode fazer fotos com a câmera nativa do seu Android. Não tem nenhum novo que vai entregar a qualidade desses smartphones de 4 anos ou 3 anos, no caso do iPhone 11. Quase indo para 4 anos do 10R e do 11. Então, a qualidade que você vai ter nesses caras, não só falando de Instagram, tá? A qualidade de vídeo, de áudio, é espetacular. Mas estou citando Instagram porque é uma rede social inevitável de você não utilizar hoje em dia. Então, a qualidade é, sim, muito boa. O smartphone é muito bom, com bateria boa. E ainda recomendo os dois, 10R ou 11. Eu diria que se você for hoje comprar, se tiver a grana, eu compraria pelo menos o 11. Não tem? É negócio errado? Vou entrar numa furada e comprar o 10R? Não, velho. Eu peguei ontem, estou testando ontem, hoje. Foto, vídeo, stories é muito bom, velho. Muito bom ainda. Eu vou colocar uns vídeos aqui que eu vou gravar hoje que está bem nublado. Então, vocês já vão ter que notar que vai precisar de mais ISO, mais luz. E vocês vão ver a qualidade ainda que está excelente. Lembrando que é isso aí. Na frontal, ele só faz Full HD. Ó, pessoal. Antes de finalizar, vou mostrar para vocês aqui umas fotinhos que eu fiz. Sei lá, 5, 6 fotos feitas aqui com o iPhone 10R. Hoje não é foto antiga, não. Apesar de ter umas antigas bem boas lá na época do iOS. Nem me lembro qual. Esse aqui é mais um pedacinho gravando com a frontal em Full HD 30, faz 60 do 10R. A traseira faz 4K, 60 também. É a frontal que 4K você só vai ter no iPhone 11, tá bom? Por conta que é 12 megapixels a frontal do 11 e aqui é 7. Olha só esse céu aí em cima. Olha esse HDR com a câmera traseira em 4K 30 do iPhone 10R. Se liga só, tem estabilização ótica nessa lente. Olha a qualidade da gravação. Cara, eu vou me aproximar aqui dessa folhinha. Minha câmera está me gravando lá, está lá no chão. Olha a qualidade. Não tem sol aqui, então você já entenda que vai ficar meio azulado às vezes porque está nublado. Mas a qualidade deste 4K é excelente, tá? Então, se você mirar para onde tem céu, você vê céu. E você pode fazer fotos enquanto está gravando. Enfim, pessoal, não é enchendo a bola, não. Eu estou dizendo justamente para quem ainda quer comprar um iPhone. Procura um iPhone principalmente para começar a trabalhar com rede social. Ou quer uma qualidade boa nos stories do Instagram. E não tem dinheiro para comprar um novo. Não precisa se preocupar em comprar um iPhone 13 ou 12. Este grava muito bem. Eu vou tentar me gravar com a câmera principal dele. Ele só tem uma câmera, então eu devo estar bem fechado. Não sei se estou enquadrado corretamente. Então, vantagem que eu falei do 11. Ter duas câmeras na traseira e gravar em 4K na frontal. Esta aqui é a gravação com a câmera traseira do iPhone XR. Cara, a qualidade, a fluidez é muito boa. Você não perde nada para alguns smartphones até novos. E você tem um outro smartphone, talvez. Mas eu ainda seria um XR e um 11 do que o novo da Apple. A Apple lançou recentemente, que nem chegou no Brasil ainda para venda. O iPhone SE, o 2022 SE, de terceira geração. Que é uma boa também, que tem um chip atualizado. Mas olha, pela proporção de tela, não ter o desbloqueio pela face. Eu ainda acho que só um XR, um 11 especificamente. Do que o novo da Apple, com chip novo, com RAM melhor. Mas com specs antigos também, como o corpinho. Bom, esta é a gravação aqui em 4K da traseira do iPhone XR. Para rodar qualquer aplicativo. Qualquer game também, você vai rodar tranquilamente. Ah, mas a tela é uma tela muito ruim. Uma tela IPS. Vocês estão ligados, né? Que a Apple utilizava uma tela IPS. Até no 11, né? Os dois têm tela igual, atualizais. Todos os outros iPhones para trás. Tela IPS de 326 ppi de densidade. Com uma qualidade espetacular, tá? Que não é nem Full HD+, a galera diz. Mas na moral, a qualidade é muito boa. Por R$ 2.500, certamente é um ótimo investimento. Um usadinho novo, uns R$ 3.000. Eu não sei quanto que está. R$ 3,00, R$ 3,00 e R$ 100,00. Ainda é bom. O que você tem que pensar é que daqui, talvez, mais um ano. Acho que daqui dois anos, ele vai completar cinco anos. Talvez ele pare de atualizar. Não quer dizer que ele vai ficar inutilizável. Mas ele pare de atualizar, receber as atualizações de sistema. E aí, o mais interessante nesse momento, seria um 11 ainda. Mas os dois, top para produzir conteúdo. Você não vai entrar numa rascada e melhor do que muito Android. A galera que é do Android, por favor, não me entenda mal não. Isso aqui é a realidade de quem está procurando um smartphone para produzir conteúdo. E se você comparar, por exemplo, com smartphones da Motorola, da Realme, até da Xiaomi, de mesmo preço, você vai ter algumas funcionalidades melhores nos Androids, às vezes. Mas em comparação, por exemplo, com Motorola, LG que não está mais no mercado, ASUS, por exemplo, que você também tem opções e que ainda vende smartphones só os top de linha no Brasil, que não atualizam os smartphones por todo esse tempo. Então a gente está falando do smartphone muito bom para Stories, com bateria muito boa, com desempenho muito bom, com câmeras boas, com proteção IP, com carregamento sem fio. É tudo isso que entra em conta. Então, para mim, ainda hoje, 2022, sim, vale a pena comprar um iPhone XR ou um 11. Mas lembra bem de tudo que eu falei para não comprar e falar Puxa, comprei agora, só vai atualizar há mais dois anos. Velho, é isso aí. Você compra o que pode agora, se estiver numa situação melhor depois, você troca. Pega um 12, pega um 13, pega um 14. Aí, lógico, pessoal, você fala assim, Pô, Portela, meu foco não é Instagram, eu quero produzir uns negócios para mim, eu quero só um smartphone bom. Aí é outra história. Agora a gente vai ter outros smartphones Android também, com qualidade muito boa. Principalmente, inevitável, aí, você não começar a indicação dos smartphones da linha concorrente Galaxy da Samsung. Por exemplo, um Galaxy S21, um Galaxy S20, com qualidade muito boa, ainda aí, em produção de vídeo. Câmera frontal, às vezes, até melhor que da Apple, gravando vídeos na frontal e fotos na frontal, não contando, obviamente, Instagram. Então, se você não pensar em conteúdo para o Instagram, basicamente, você vai ter, sim, outros Androids tão competentes quanto, e até melhores, às vezes, do que o iPhone XR para utilizar. Lembrando que esses smartphones da Apple, quando você vai revender, essa é uma triste realidade, qualidade, você não perde tanto dinheiro quanto você vai vender um smartphone da Samsung, da Motorola. Você paga caro, mesmo não usado, mas quando você vai revender, ele ainda vale bastante, então você não vai perder muita grana. Eu sei que vai ter gente pensando por aí, que fala, pô, mas e a diferença de um 11 para o 12 é gritante? Exatamente aí que entra, mais uma vez, a indicação do 11. A diferença de fotos e de vídeo de um iPhone 11, qualquer modelo, para um 12 é muito pequena. Eu fiz um vídeo comparando, cara, a diferença ficou no balanço de branco em quase todas as situações. Então, velho, não tem grana para comprar um 12 também, vai de 11 tranquilamente. Aliás, a bateria do 11 é melhor do que do 12. Óbvio que aí começa aquela discussão, pô, mas o 12 tem 5G. Fica tranquilo, velho. Todo 4G que eu testei tem velocidade suficiente. Eu moro no interior de São Paulo, tenho operadora Claro que eu utilizo na esquina de casa, eu moro no interior, do interior, do interior do estado. Dá 200 megas de velocidade no meu 4G. Então, assim, pensar em um smartphone, esquecer o resto do conteúdo dele, por conta de uma tecnologia 5G no 12, que faz ele gastar mais bateria e não tem uma bateria tão boa quanto o 11, eu só pularia, não compraria, se eu fosse comprar pelo menos direto o 13, que também não é um salto gigante, mas é um pouquinho melhor. Então, cara, na minha opinião, hoje, o melhor. A melhor decisão, se você tiver a grana e comprar certo, o semi-novo ou novo iPhone 11. Tem o grana para o 10R? Já falei, pode comprar de boa. A qualidade que eu percebi ontem e hoje, gravando vídeos principalmente, cara, é sensacional pelo preço de um produto que você encontra aí. Às vezes, se a bateria estiver ruim, você comprar para trocar por R$ 2.000, com bateria boa por R$ 2.300, R$ 2.500, R$ 2.600, excelente. Bom, meninos e meninas, desta maneira, não tão sucinta assim, expliquei para vocês os pontos e, dessa maneira aqui, me despeço de vocês, dizendo a galera que não é, principalmente a galera que é hater, tá? Não é um vídeo esse de exposição e para falar, para exaltar a Apple. Estou dizendo os pontos e o porquê. Vocês entenderam que é um vídeo para indicar um smartphone para quem quer produzir conteúdo ou para quem já procurava um iPhone e quer saber se o 10R ainda é uma boa opção? É uma boa opção, estou achando a qualidade muito boa. Se tivesse uma graninha a mais, eu iria de 11, como falei para vocês. A qualidade do 10R para o 11 não é diferente, é quase igual. Estou dizendo pelas coisinhas a mais. 4K na frontal, uma câmera a mais na traseira, um carregamento um pouquinho mais rápido. Estas coisinhas e uma atualização um pouco maior, por um tempo um pouquinho maior. Beleza? Se gostou do vídeo, por favor, clica no gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!